Pocató 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 Segura ao lado e bota de couro Num apoio da boiada nesse galope gostoso Segura ao lado e bota de couro Num apoio da boiada nesse galope gostoso Meu avatar quando passa é invejado Cachorro tá vaquejado, sou vaqueiro estilizado Os paredos já tão tocando e é estouro As minas tão dançando esse galope gostoso Pocató 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 Pra queixada, onde se vai rolar, virou? Olha aqui hoje, ninguém dói Nobre, espantal e dói Hoje tá pra queixada, olha aqui, vai rolar, virou Hoje ninguém dói Hoje ninguém dói Depois da praqueixada Ataqueiroz, Pedro Militão, Poli de Cuca Adela de América, Leitinho, pode estar Zará hoje Leque Cidês Alô, Muzinho Alô, Renato Esse é sábado e comigo Marca aí na sua agenda Tem vaqueixa, tá rolando Desce a equipe completa Tem mulher solteira E a cena com a mão Tem esquema marcado dentro do meu caminhão Se eu levar zero na pife Grediel No amor eu marco dez No meu calor que ela pira Igual vaqueiro, ninguém vê Ei, nossa, bebê Para que hoje ninguém dói Hoje ninguém dói Pra que cê tem Vai rolar, virou Onde diz eu nunca dói Hoje ninguém dói Onde diz eu? Daquele jeito diz eu Vai rolar, virou Para que ninguém, ninguém dói Hoje ninguém dói Depois da praqueixada E vai rolar, virou Hoje ninguém dói Hoje ninguém dói Depois da praqueixada E vai rolar, virou Lequeixidez É uma meninção de doces e salgados Chupi alimentos E pinto Mania de brasileiro A Põe, meio Põe nos peito É pra atacar no parê Black CDs MCWAC Hoje é pálido WD Tá tudo lotadão, vários pessoal Tem várias alvinhas, tem várias tchutinha Para o rabitão, fora do normal Hoje é pálido WD Tá tudo lotadão, vários pessoal Tem várias alvinhas, tem várias tchutinha Alante com o som E pino rabitão, vai E pino rabitão, joga aí no lejão E pino rabitão, PPSD E pino rabitão, joga aí no chão E pino rabitão, joga aí no chão É pra tocar no paredo Jorge Luiz, Morsoropa, diz É nome de pituba, nem eu canse, né? Lembra que se diz Isso é que se diz E pina o rabedão E pina o rabedão, joga ele no chão E pina o rabedão E pina o rabedão, joga ele no chão E pina o rabedão, joga ele no chão E pina, e pina Toma nos pés Black Cedês Black Cedês Segue o líder, menina, para o exato de novo Black Cedês Black Cedês Essa vai direto pra Zumba Da família Paropa Aloyses Sapequinha mostra esse poder Vai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater Pra bater, pra bater, pra bater, com pressão Bota essa bunda pra descer E faz descer nesse mundo Bota essa bunda pra bater Pra bater, pra bater, com pressão Bota essa bunda pra descer E pra bater, nesse mundo Carai, carai, carai Sente-se, cabe Eu quero ver Jogar bem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Black Cedês Black Cedês Alô, Bebeto Alô, Bebeto Alô, meu patrão Jorge Luiz, moça, pra bater Vai novinha, bota pra ferver Segue o líder, segue o líder Eu fiz esse funk pra você Mostra que tu gosta de fazer Bota, bota, bota pra tocar no parê Então bota essa bunda pra descer E faz descer nesse mundão Bota essa bunda pra bater E faz descer nesse mundão Bota essa bunda pra descer E faz descer nesse mundão Carai, carai, carai Sente-se, cabe Eu quero ver Jogar bem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Black Cedês Black Cedês O estacadinho do labio Do jeito que o Black gosta Falante com o som Em nome de Júpio e Alimentos É safadão em São Luís Mais um ano Black Cedês Black Cedês Quem tá comigo Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Olha, tô vendo Pela rede social Que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara Que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora que ele chegou No ponto G Alô, São Luís Põe a mão pra cima aí Vai, vai Quem é que faz gostoso Põe algo no seu fogo E só de lembrar Se vira baixinho Diz pra mim Quem é, quem é Quem é, quem é Quem é, quem é Quem é, quem é Black Cedês Black Cedês Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso Põe algo no seu fogo Só de lembrar Sua cama já tremeu Quem é, quem é, quem é Sou eu Sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu Sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Vai, vai, vai Black Cedês Black Cedês Bom demais Black Cedês Black Cedês As meninas de novo aí Todas as mulheres Levantem as mãos, vai Joga a mão em cima Mulherada, vai E joga a mão em cima Mulherada, vai Ei, caleica Mostra que você arrasa Ei, morena Mostra que tu é treinado Faz o movimento Pra esticar os quebrados Tira tua brava Aqui pra tu Nós bate palma Vai, vai Jogando essa buzã E bate bunda Bate na disputa Das potranca Vai jogando Essa buzã E bate bunda Bate na disputa Das potranca Cadê as meninas? Levantem as mãos As meninas As meninas Atenção mulherada Do São Luís E vai jogando E vai sentando E vai jogando E vai jogando E vai jogando E vira um popozão E vem Vai jogando E vai sentando Olha que vai Jogando O popozão E vai jogando E vai sentando Olha que vai Black CDs Black CDs Black CDs É uma raça São Luís Ê, daleca Mostra que você Arrasa Ê, daleca E faz o movimento Pra esticar os quebrados Joga a mão pra cima E a galera Bate palma Vai jogando Essa buzã E bate bunda Bate na disputa Das potranca Vai jogando Essa buzã E bate bunda Bate na disputa Das potranca Empina o popozão Empina o popozão Empina o popozão Empina o popozão E vem E vai jogando E vai sentando Olha que vai Empina o popozão E vai jogando 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 E vai jogando